Música Governo sobre a Escola Colégio São Miguel Arcanso Secretário de Estado, assunto toponímia na organização urbana, a mutua com a autoridade do município de Lili, gestão do mercado, Ministério de Obras Públicas, não altera as propriedades, acompanha-se a polícia da Esquadra Dom Alessio. Segundo ano, a Usobo Escola Colégio São Miguel Arcanso, antes o governo atuou na carta de notificação, não era na concordância entre partes e ruas, onde continuou o projeto de construção de estrada, que se está citando o bato rotunda com o morro. A Usobo Escola São Miguel atuou para o governo para o barco dentro do espaço público. Quase oito metros. para não ir para a companhia que continua a estrada, não é mais. A estrada não é parada, o Rai Couto até a rotunda, o presidente Nicolau Lovato não é por causa da Escola São Miguel. Mas isso resolve, o governo atuou na notificação desde dezembro, notifica, mas isso é janeiro, e o governo atuou na encontro primeiro e estatal, o senhor diretor colheu, coopera, coopera, mas depois o governo atuou na bancaria para atuar e preparar o contrato para o governo, transferir o oção para o governo, muda a sessão, mas isso é uma questão barbara. E o governo atuou na tola, mas a coopera na FAT, e está pronto. Fundador da Escola Colégio São Miguel Arcanjo lá satisfaz com a decisão do governo que não é só boa na escola, mas agora será sido o que é que o governo atuou na tola recém, o governo atuou na tola. O projeto afetado do Estado do Colégio São Miguel Arcanjo não se tornou recentemente. Não é o plano, não é o primeiro. Segundo, hoje não é mais sobo, não é a carta de conhecimento para a AMI, para a AMI preparar os estudantes, não é a conexão, não é o que 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 é. Terceiro, há o cara que informa da média, e a sexta-feira foi em Liubá, semana Liubá, há assim na concorrência, hoje já concorra o governo para atuar o sobo e dané, mas agora o governo, o orçamento do interno, se ela está na conta bancária, não é mais se é sobre o termo. Se a notificação, uma vez se ela até teria, ou se a transferir o novo accounting para a escola, mas até a data, e também se a entrevista e sou o dano, ou se a compensação, se já está na conta bancária. Se ela manipula a informação, e se ela tem, se ela transferir o governo, mas se ela transfere o governo. Não há evidência maior em meuAllah. Ela não faz o seu autocadILY, é arrogante, se ela usa o poder, que ela soube na instituição da educação. Se ela se transferir, ela é clir «o nada». Se você não se transferir, não é obrigada a sofrer tanto. Não é ação que você considera crime, não é a velha tolerada. A votação que você usa o poder sofrer, mas você não pode fazer para dentro do tribunal. Projeto Estrada José Tassitolo, Tô Rotunda Comoronê, responsabiliza a companhia de Zéonize, no Projeto NERASIC, Pacote Ida José Fundo em Préstimo e Edibinian. David Gonçalves, Felícia Fonseca, XMN.